O Pátio do Carmo ficou tomado pela multidão de fiéis. Mais de 150 mil pessoas participaram da Missa Campal, celebrada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido, em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Vestidos de amarelo e com flores nas mãos, eles rezaram, cantaram e pediram a intercessão da santa para alcançar os milagres. Seu Marconi está há seis anos à espera de um transplante. Confiante, ele acredita que vai conseguir um órgão compatível. Todo ano eu venho para ver se eu, com fé em Jesus, na Nossa Senhora do Carmo, eu consegui um rinche, que eu faça semórdia, ver se eu ganho um transplante, com fé em Deus. Dona Cristina também veio fazer um pedido especial. Pedir pelos meus filhos, pela minha mãe, pelos meus amigos. Sentei o que quando está aqui? Muito alegria, amor. Entre tantos pedidos, Dona Lourdes veio agradecer. Graças a Deus eu vim agradecer hoje. Não estava podendo vir, mas criei coragem e força que ela me deu. Enquanto eu tiver vida, eu estou aqui. A festa de Nossa Senhora do Carmo é realizada há 320 anos e atrai católicos de várias cidades vizinhas. Enquanto alguns acompanhavam a missa do lado de fora, dentro da basílica, fiéis permaneciam em oração. Depois dos dez dias de festa, o momento mais esperado, a procissão pelas ruas do centro. Com muitas flores, a imagem da mãe do Carmelo cruzou a multidão e emocionou os devotos. Mãe, oh mãe, abre os teus braços e acolhe o Recife, mãe. Mãe, oh mãe, abre os teus braços e acolhe o Recife, mãe. Oh mãe.